Bom, galera, o vídeo de hoje é patrocinado pelo Itaú, tá certo? O Itaú tá trazendo uma novidade muito legal pra galera dos games, tá? Esse é o momento que você vai poder conquistar aí o seu Xbox dos sonhos, seu Xbox nova geração. E o que que o Itaú tá trazendo? Tá trazendo o Xbox All Access pro Brasil. E o que que é o Xbox All Access? É um plano que você parcela em 21 vezes, sem juros, de R$170,99, e você vai adquirir o Xbox Series S, mais o Xbox Game Pass Ultimate por 21 meses. Lembrando que o Xbox Game Pass é o melhor serviço de games que tem no mercado. Mais de 100 jogos no catálogo. Tem jogos da Microsoft no Day One. Tem vários jogos no Day One, tá? Não é só na Microsoft, mas da Microsoft todos estão com certeza. Tem também os jogos da EA, pra quem curte os jogos da EA lá, pelo EA Play. Tem muita coisa boa. Pra mim, já que eu falei isso várias vezes, é o melhor serviço de games que tem. E o Itaú tá trazendo isso. E é muito fácil pra adquirir. No próprio aplicativo do Itaú, você pode ir lá na aba de produto, encontrar e parcelar 21 vezes de R$170,99. No cartão de crédito, fácil, simples. Grande novidade que o Itaú tá trazendo aqui pro Brasil. Muito legal. Pode ser o momento de você conquistar o seu Xbox aí, dos sonhos. Seu Xbox 9 geração, junto com o Game Pass Ultimate. Fala, galera. Você está no Gameplay RJ. Quem fala com vocês é o David Jones. E vamos para o nosso vídeo de melhores do ano. O Dava Awards 2022. Bom, galera, olha só. Esse é o meu top 5 de melhores jogos do ano. Para mim, ok? Essa é uma lista completamente pessoal dos jogos que eu mais curti jogar em 2022. Tá bom? Não é nenhuma análise objetiva do que é melhor, o que é pior. Não. Foram jogos que eu mais me diverti e mais gostei no ano 2022. E já vou adiantando que o Elden Ring não está nessa lista. Como eu já falei inúmeras vezes nesse ano. Vocês sabem que eu não sou muito do Dark Souls e tal. Eu não cheguei a zerar a Elden Ring. A Thaís jogou. Eu fiquei com ela o tempo todo assistindo. Joguei boas partes do jogo. Mas não cheguei a jogar completo o jogo, não. Então não faz nem sentido eu colocar ali na minha lista. Então, vamos começar pelos 5 jogos que eu mais gostei em 2022. Vou começar pelo 5º lugar. Bom, galera, em 5º lugar ficou o Pokémon Legend Arceus. Jogo lançado esse ano que traz uma nova cara para Pokémon. Foi o primeiro Pokémon em tentativa de ir ao mundo aberto deles. Apesar de não ser 100% mundo aberto, tem seus mundos abertos. É o jogo para Nintendo Switch, né? E é um jogo que eu gostei muito. Ele mexe na fórmula do Pokémon de uma maneira que amplia e reduz um pouco ao mesmo tempo. Porque tem uma quantidade limitada de Pokémon. Não tem duas versões. É uma versão só. Você consegue capturar. Eu peguei toda a Pokédex. Você só libera o Arceus que é o de Pokémon depois que você libera a Pokédex. A história é completamente diferente do que qualquer outro jogo de Pokémon que já fez. A exploração do mundo é interessante. Descobrir as coisas do mundo é interessante. A busca para os lendários é interessante. Então, assim, foi um jogo que eu gostei muito. De uma fórmula modificada de Pokémon. Que depois eles vieram tentar fazer no Pokémon Scarlet Valley. Não deu muito certo, mas isso aí a gente vai falar em outro vídeo. Mas eu gostei demais de Pokémon Legend Arceus. Me divertiu todo o tempo. Apesar, sim, os gráficos medonhos do jogo. Que são muito fracos, realmente. Vários problemas técnicos que tem. Mas nada que atrapalhou a minha gameplay. Introduziu várias mecânicas interessantes. Tem crafting, tem farming. Tem um monte de mecânica de XP e pontuações diferentes. Que deixaram o jogo divertido e atraente o tempo todo. Então, eu gostei muito de Pokémon Legend Arceus. E ficou aqui em quinto lugar na minha lista. Boa, rapaziada. Em quarto lugar, temos aí um dos que foram um dos grandes lançamentos do ano. Horizon Forbidden West A continuação de Horizon Zero Dawn O jogo que conta a história de Eloy. Uma aventureira num futuro distópico que parece o passado. A humanidade foi praticamente exterminada pelas máquinas. E voltou a ser primitiva, né? E aí, obviamente, isso é uma continuação do primeiro jogo. Onde você luta contra máquinas que dominam o mundo. Máquinas que tem formas de animais, dinossauros e tal. E dominam o mundo. É um jogo de um mundo aberto. Onde você tem que seguir a história de Eloy. Entender o que tá acontecendo naquele mundo. E salvar ele novamente. Esse jogo, pra mim, é uma grata evolução do primeiro. Evoluindo mecânicas, gameplay, mundo, gráficos. Tudo que tem que evoluir numa sequência, eles evoluem nisso. Foi um dos jogos que foram mais me vigentes esse ano. O gameplay é muito divertido. O combate contra as máquinas gigantes é muito, muito foda. E tem coisas nesse jogo que a gente vê em poucos jogos da nova geração. A questão da variedade de inimigos é enorme. O jeito que você mata ele. As peças do bicho que cai. Então, assim, o gameplay do jogo é muito legal. A história é envolvente, é interessante. Os cenários são belíssimos. É um dos melhores gráficos dessa geração. Então, pra mim, Horizon Forbidden West fica em quarto lugar. Em terceiro lugar. Quem me acompanha esse ano sabe que esse jogo não poderia estar fora dessa minha lista. Marvel Snap. Bom galera, Marvel Snap é um jogo de celular. Eu não sei se teve outra vez que eu coloquei um jogo de celular aqui nessa lista, tá? Eu não sou muito de jogo de celular, vocês sabem disso. Mas o Marvel Snap, ele é um jogo de carta. E quem me conhece sabe que eu amo jogo de carta. Eu era completamente viciado em Hearthstone. Joguei Magic por 20 anos. E por que eu era viciado em Hearthstone? Porque o Marvel Snap me tirou do Hearthstone. Marvel Snap é um jogo de cartas feito pelo Ben Brody. Que é um cara que era da Blizzard. Era uma das principais caras do Hearthstone. E saiu da Blizzard em uns anos. E ele tava há alguns anos desenvolvendo o Marvel Snap. Marvel Snap é um jogo de graça. Pra... Se não me engano, você pode baixar. E ele é um dos melhores jogos de carta digital já feitos, na minha opinião. Eu ainda curto mais a carta física. Você jogar ali, tá o Magic, por exemplo. Ou até o próprio jogo do Pokémon. Só que é muito difícil, hoje em dia, a gente ter tempo pra jogar isso. Então o Marvel Snap resolve. Partidas de 3 minutos, extremamente dinâmicas, com estratégia. O jogo extremamente equilibrado pro jogo de carta, que normalmente são desequilibrados. Mecânicas interessantes dentro do jogo, do jeito que você adquirir cartas novas e evoluí-las. Uma monetização interessante também, que não é muito agressiva. Assim, Marvel Snap é uma das grandes surpresas desse ano. É um jogo bom demais. Se você gosta de jogo de carta, ainda são os personagens da Marvel, né, galera? Ainda são os personagens da Marvel. Se você gosta de jogo de carta, você certamente vai gostar de Marvel Snap. É uma das grandes surpresas do ano. E eu jogo todo dia. Não tem um dia que eu não jogo Marvel Snap. Desde que o jogo lançou, não passa um dia que eu não jogo. É realmente um dos jogos que eu mais joguei esse ano. E é um dos jogos que eu mais curti esse ano também. Então o Marvel Snap fica aí com o nosso terceiro lugar. Bom, rapaziada, olha só. Eu vou te falar que o segundo e o primeiro lugar... De novo, essa é a minha lista. Jogos que eu mais gostei, que eu mais me diverti, ok? O segundo e o primeiro lugar, pra mim, estão assim, ó. Estão empatados. Mas eu coloquei em segundo lugar esse aqui, por considerar o outro mais grandioso. Segundo lugar é um jogo indie. É um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Rogue Legacy 2. Bom, galera, Rogue Legacy 2 é a sequência de Rogue Legacy 1, obviamente. O jogo que deu origem ao gênero Rogue, né? Assim, há controvérsias, mas é um dos jogos que deu origem ao gênero Rogue. O nome do jogo é Rogue Legacy. É aquela coisa, é um jogo Rogue, ou seja, você entra com o personagem, faz um mapa, até certo ponto, morre, volta, evolui um pouquinho, vai de novo. Só que o Rogue Legacy 2, ele leva o Rogue Legacy pra outro patamar. Em termos de progressão, em termos de evolução, em termos de quantidade de personagens, classes, habilidades, tudo aumenta nesse jogo. Fora as coisas secretas, sidequests, personagens, história, mapa, tudo. Tu, esse jogo é brilhante, é uma obra-prima, é 10 de 10, sem dúvida. É um dos melhores jogos Rogue já feitos. Eu ainda acho que a Aids é o superior, ok? Ainda acho que a Aids é o jogo Rogue superior. Então, o Rogue Legacy 2 é extremamente divertido, é desafiador o tempo todo. A progressão dele é simplesmente incrível. Eu fiz o 1000G desse jogo, 140 horas, me diverti do início ao fim, e não parava de ficar bom. Toda vez que eu entrava e fazia uma run, era mais irada do que a outra. É brilhante. A quantidade de variedade de arma, variedade de habilidade, variedade de personagem, é sacanagem. O Rogue Legacy 2 foi um jogo que teve muito pouca mídia nesse ano, então pouca gente jogou. Se você gosta de jogos Rogue, pega o Rogue Legacy, você não vai se arrepender. É um dos melhores jogos lançados esse ano, pra mim, disparado. E é um dos meus favoritos de todos os tempos. Então, Rogue Legacy 2 fica aqui no segundo lugar, porque eu simplesmente amei esse jogo. E é uma pena que o jogo teve pouca mídia, porque é um dos melhores jogos lançados em 2022. Em primeiro lugar, é um pouco óbvio, né? Já que eu não falei esse jogo nos outros. Então, em primeiro lugar, na minha lista dos melhores jogos do ano, fica... God of the Ragnarok. Faça o que for necessário. Não porque estava escrito. Nós vamos fazer o nosso destino. Bom, galera, o que falar sobre o God of War Ragnarok que ainda não foi falado aqui? A gente fez uma cobertura gigantesca do lançamento, foi o grande lançamento desse ano, né? A gente fez programa com os dubladores no Flow Games, a gente fez análise com spoiler, análise sem spoiler. Fizemos prévia, fizemos gameplay, teve gameplay completo no canal do God of War Ragnarok. O God of War é uma das grandes franquias da Sony, né? Talvez a maior, eu imagino. E é a continuação do jogo de 2018. E como eu falei na minha review, né? Do God of War, que eu acho que é maravilhoso. É um jogo que evolui em tudo o primeiro. Dá uma dimensão muito maior pro que é o God of War. Conclui a história da mitologia nórdica, apesar de eu achar que ainda tem coisa faltando aí. Ainda pode ter mais coisa. E mostra uma jornada entre pai e filho tremenda. E não só isso, né? Todos os personagens desse jogo têm uma profundidade gigantesca e um arco sensacional. Não só isso. A gameplay do God of War Ragnarok é uma das melhores gameplays de jogos de ação e aventura que já foram feitos. O combate é muito bom. As habilidades, os efeitos visuais são insanos. A direção de arte desse jogo é algo brutal. As lutas contra os chefes são maravilhosas. Os mapas, os reinos que você vai são todos incríveis. Então assim, é um jogo muito grandioso. É um jogo que acerta em praticamente tudo que faz com muito poucos defeitos. Muito poucos defeitos. Então assim, God of War Ragnarok é um dos grandes lançamentos do ano. É o meu jogo favorito de 2022. Mas, na verdade, olha só. Se eu for ter que falar mesmo, pra mim, God of War Ragnarok, Rogue Lex e o Marvel Snap, no meu, no meu, são esses três que estão bem quase empatados no meu jogo favorito de 2022, tá? Porque o quanto eu joguei esses jogos e o quanto eu gosto deles, é um negócio que bate cabeça com cabeça ali. Mas eu botei God of War Ragnarok primeiro por ser o mais grandioso, por ser realmente o mais impressionante, porque esse jogo é impressionante em diversos aspectos. Então, tá aí a minha lista. Então vamos lá, recapitulando. Em quinto lugar, Pokémon Asseus. Em quarto lugar, Horizon Forbidden West. Em terceiro lugar, Marvel Snap. Em segundo lugar, Rogue Legacy 2. Em primeiro lugar, God of War Ragnarok. Agora, eu quero saber a sua lista, ok? Então comenta aqui embaixo os seus cinco jogos favoritos de 2022. Eu quero ver quem vai ter mais Marvel Snap nessa lista. Eu quero ver. Bota aí. Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueça de clicar no gostei e de se inscrever. Até a próxima com mais um jogo e mais um vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí